O que é isso? O que é aquilo, gente? Gente do céu, o que é aquilo? O que é aquilo, gente? Os caras todos de diamante... Toma! Hum, quase voou Olha, esse cara é todo de diamante Eu tô ferrado Eu matei! Nossa, eu matei, mano! Caraca, eu matei o cara! Mano, eu matei o cara numa flecha só, véi Tem, véi Eu matei o cara daqui Ali, o cara inteiro de diamante Matei o nego numa flecha só, mano Caraca, sem dó, tá ligado? Nós é arqueiro mesmo, sem dó Ó, o que tá fazendo? Tá, vai tomar, vai tomar Tá ligado que eu matei teu parça Agora eu vou matar você, véi Nossa, não acredito, véi Eu não acredito que eu matei esse cara daqui, véi Eu não tô acreditando até agora Que eu consegui matar o cara, véi Nossa senhora, ó, ó Ai, moleque, mano Eu tô louco pra ir te matar, véi Eu tô louco pra ir te matar, mano Eu juro pra você, véi Eu tô louco Eu tô louco é o que eu vou fazer agora Eu tô louco é o que eu vou fazer agora Eu vou te matar Nós te matamos sem dó Nós te matamos sem dó Aqui, ó Ó, só voa Ai, voei Ferrou Voei Cai Ai, não acredito que eu perdi, mano Não acredito Ah, sim, só pensei Só o cara citou flash em mim Lá de baixo, mano Tá, pega Lá em cima do templo Bora dar uma lá Bora lá, bora lá, bora lá Resolver, bora resolver Tu morreu Tu morreu, sério Tu morreu pra quê, Eric? Tu morreu pra quê? Morreu de quê? Edu Tem um buraco Edu, não, não, calma Edu, tá vendo esse buraco na tua ponte aí? Tô, tô, tô Ele tacou aqui Eu vou brincar, calma, Eric Tenha quatro pessoas atravessando Eu e mais três O cara acertou eu Não foi isso aqui? Foi isso aqui, ó Foi isso aqui, foi isso aqui Eu acertei aqui, ó Foi como E nem uma fuga Vai ser esse cara mesmo Edu, tu vai matar ele Edu, vai Edu, vai Edu Como, Edu? Edu Ah, não, tu vai morrer, Edu Edu, tu vai morrer Mas ele morreu Ele morreu Ele morreu, Edu Boa, Edu Não, Edu, não é falei Tu me vingou, Edu Muito obrigado Muito boa, Edu Vamos pra próxima partida, cara Ô, mano Só porque a gente tem que pegar o melhor time Vai, vamos pra segunda Vai aproximando, nós Aproxima na maciota aqui, ó Quietinho Tacou a poção Os caras já tá, ó Batalhou aqui agora Que isso? O que que é isso? Mano Não dá Não dá, galera O White Pixel tá Mano O que que foi isso? Mano O cara não tacou de longe, velho O cara não matou Mano O cara não matou Do que dos infer... Mano Mano Desculpa, galera Hoje não dá Velho Eu sempre Mano Geralmente eu sempre ganho Hoje Foi Olha isso O cara ganhou Mano Mano Eu tô inconformado Eu